O Marcel já já eu volto com ele, gente um jovem tentou fugir de um atirador, mas acabou morto na frente da família. Foi hoje durante a madrugada, vamos para o bairro Cajuru, região leste de Curitiba, mais um crime no Cajuru, hein? Ontem nós falávamos aqui de dois jovens baleados, também no bairro Cajuru, não se sabe se há relação desse crime com aquele outro, mas enfim, neste caso aí, a vítima estava caminhando por uma das ruas do bairro Cajuru, Vila Trindade, quando viu uma pessoa armada e começou a correr. O rapaz ainda conseguiu entrar na casa da família, mas o autor dos disparos foi atrás. O jovem chegou ainda a pedir ajuda ao pai, mas o assassino o alcançou e atirou várias vezes contra o rapaz. Dentro da casa mesmo, o pai foi poupado pelo suspeito, que fugiu na sequência. A vítima foi atingida pelos disparos e morreu antes mesmo da chegada da ambulância. Os familiares contaram que o jovem já tinha recebido ameaças de morte por conta de uma dívida com traficantes na região. A divisão de homicídios e proteção à pessoa vai investigar o caso a partir de agora, mais uma situação infelizmente relacionada ao tráfico de drogas que termina em morte na capital paranaense, dessa vez bairro Cajuru. Música Música